RALPH THE KID 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 Peraí, Peraí, rapaziada Mano, eu quero saber A gente tem que ligar o carro, né galera? Tô vendo onde é que liga aqui, mano? Onde é que liga o carro, velho? Que eu esqueci, rapaziada Mano, é algum lugar aqui que a gente liga o carro, mano? Eu esqueci, velho Peraí, rapaz Acho que é aqui, será? Acho que é aqui, mano Será que aqui não? Aqui os faróis ligados Será que a gente ligamos? Será que a gente ligamos? Ah, ligamos, viu, rapaziada? Ó, ligamos o carro tudo certinho Tá ligado? Bora aqui, então tá virando Se liga, rapaziada Só virou zona aí Super chave Então bora tá aqui vindo de lado aqui, ó E como a gente abriu o porta-malas também Se liga, galera, ó Abriu o porta-malas Ó o tráfico, rapaziada Eu botei um tráfico bem baixo Beleza? Bora pra um tráfico médio, então Fechou, galera? Vou pra um tráfico médio aqui Bora pra um médio Pra ficar da hora Vamos ver se vai ficar da hora É, vou desativar o GPS também, rapaziada Beleza? Porque senão vai ficar estranho lá na tela Ficar aparecendo toda hora Então, rapaziada Eu vou tá configurando esses botões aqui, beleza? E já volto com vocês Porque senão vou ter que ficar toda hora Clicando no mouse Aí é ruim, tá ligado, rapaziada? Já volto então, mano Espera aí Bom, rapaziada Então voltei aqui com vocês, tá ligado? Tá tudo configuradinho aqui agora, tá ligado? Se liga, rapaziada O jogo tá super top Com tráfico monstro, tá ligado? Aqui tem como a gente mudar a câmera, né? Aqui aparece essa câmera super foda Se liga Ó, essa aqui também tá bem da hora Só que essa aqui é mais parada, né, rapaziada? Fazer uns takes da hora Essa aqui é mais primeira pessoa Se liga, rapaziada Como é que tá retrovisor ali? Bem realista também O jogo tá muito top em si, né, rapaziada? Tem como a gente botar som, né, mano? É pra cá a loja de som, eu acho, mano Ó, bora vir pra cá Dá a rézinha Se liga, rapa, ó Bora daquele jeito, moleque Então não se esqueça de tá deixando o seu like, beleza, rapaziada? Porque isso me ajuda bastante aí na divulgação Fechou? Deixa muito like Estrala tudo, molecote Ó Bora quebrar aqui então na esquerda Fechou, rapa? Pra gente vir na loja de som Mano, esse mini mapa ele é todo doido, mano Isso que é foda, né, rapa? Ó Bora vir aqui, ó Acho que aqui que é a loja de... Aqui que é a loja de som, rapaziada, ó Bora pôr um somzinho na Saveiro Daquele jeito Opa Sim Ô, mano Eita, Saveiro Eita, mano Eita, eita, eita Como é que eu vou sair aqui? Como é que eu vou sair? Calma aí, calma aí Eu quero sair Eu quero sair, tio Cê é louco Bora sair aqui então, rapaziada, ó Eita, mano Aê Saveiro bugou, tio Cê é louco, rapaziada Bora pôr ela normalzinha aqui Eita, mano Cê é louco? Destruí toda a... A traseira dela Cês viram, rapaziada? Bora até que então tá aqui deixando o carrinho aqui, ó Pera aí Deixa eu dar uma rézinha Sim Aê, rapaziada Ó, agora sim, ó Aê, rapaziada Vai ter esse som aqui, ó Se liga, mano Esse somzinho aqui O mais pequeno Som 3 Som 4 Som 5 E o som 6, mano Acho que eu vou deixar o som 4 mesmo, rapaziada Então vou tá apertando o sim aqui Ele custa 3 mil reais Fechou Que que é isso aqui extra, mano? Não sei que que é isso Deve ser aquelas capinhas, né, rapaziada Colocando o som Então vou tá voltando aqui Tem que fazer um reparo no meu carro, rapaziada Beleza? Então bora... Mano, tá raspando tudo, velho Eita, o carrinho ali atrás ali Passando Bora até aqui então, rapaziada Descendo aí O... O porta-malas dele, né, rapaziada? Bora até que não tá voltando Se liga, mano Tem como a gente comprar carro também, rapaziada Só pra lembrar Tá ligado? Ó... Essa lojinha aqui é a loja de que? Não, ali é minha casa, mano Eu sei que aqui é minha casa Do outro lado aqui É a loja Que a gente vai trocar de skin, né, mano? Ó a polícia ali na frente ali, ó Se liga, rapaz Polícia e a zona tá como? Tá estrelhando Aqui tem como a gente trabalhar, eu acho, né? Será que é aqui? Eu acho que é aqui mesmo, mano Que a gente tem como trabalhar, velho É do outro lado, eu acho Acho que é aqui, mano Será? Será que é aqui? Deve ser aqui mesmo, rapaziada Que a gente arruma um emprego Acho que é lá dentro mesmo, ó Se liga É ali dentro ali que a gente arruma um empregozinho Pra gente tá trampando, né, rapaziada? Pegar dinheiro E bora, bora, cachorro Deixa muito like, rapaziada Estrala tudo, tá ligado? Porque isso é bastante importante, mano Ajuda bastante na divulgação aqui do canal Em si, né, mano? Ali é a loja de carro, né, rapaziada? Aqui do outro lado da rua aqui Logo na esquina É uma lojinha de carro Então vocês olhem aí no minimapa, rapaziada Beleza? Sai comprando tudo aí Que o bagulho é louco, mano Bora que então tá saindo do carro Beleza? Saindo do carro aqui, ó Eita, mano Passou um carrinho ali Tá anoitecendo Se liga, rapaziada Entramos aqui na loja de carro Se liga nos carros, mano Só carro monstro Pega É só carro chave, rapaziada Ó Mano, então não se esqueça de dar o seu like Porque isso ajuda bastante Bastante mesmo Não se esqueça Eu sei que você tá esquecendo de deixar o like Então, mano Deixa o like aí Eu tô me avisando que vocês não estão deixando o like, hein Aí é que, rapaziada, ó Apertar OK aqui Aí que vai ter um Um Golf, né? Então não quero comprar ele Tem esse aqui também Que é uma S10, né, mano? Esse aqui também que é super top Não sei qual que é Vamos ver qual que é esse aqui Se liga Outra S10 bolada também Um Civic, né? Bolado Só que eu acho, rapaziada Que eu vou comprar um Golf, mano Acho que eu vou comprar um Golf Vou comprar o Golfzinho mesmo Vamos continuar aqui com ele, então Acho que ele tá lá na nossa Lá na nossa garagem, né, rapaziada Que a gente comprama Aí o Asaveiro sai daqui, mano Mas pra gente tá indo pra nossa casa Acho que é só chamar um taxi, mano Bora aqui Então tá apertando no celular Porque já tá a noite Então bora chamar um taxizinho aqui Então bora tá confirmando Minha casa Beleza aí Pegamos o taxi já Estamos indo pra casa Chegamos aqui em casa já, ó Beleza Obrigado pelo taxista aí Taxista aí Tá ligado Será que o carro tá onde, mano? Quero saber onde é que tá meu carro, velho? Pra tá na garagem, né? Mas de boa Bora aqui então Fechando a garagem Pra ver se Se o carro aparece Talvez algum Algum sistema Né, rapaziada? Não, não tá aqui, mano Vou pegar meu celular Vou vir aqui em taxi Bora que então tá 75 reais Vou aqui apertar então Na concessionária Pra ver se meu carro vai tá lá, mano Talvez tá lá E eu não vi, né? Talvez meu carro tá aqui Eu não vi, mano Cadê meu carro, velho? Bora que tu tá correndo Pra ver se a gente acha o nosso carro Né, rapaziadinha? Ó É por aqui, mano, ó Ó Bora tá vindo aqui então, ó Será que tá aqui do lado? Acho que não, mano Não tá aqui, velho Se liga, rapa Mano, então vou ter que tá entrando aqui na loja do Dos caras, tá ligado? Pra ver onde é que tá meu carro, mano Bora tá vindo aqui, rapaziada Então, mano É isso aí, tá ligado? Não se esqueça mesmo De deixar o seu like Da sua inscrição Porque isso ajuda bastante, né? Né, galera? Aqui na divulgação Do vídeo Em si, né, mano? Então só vamos, ó Bora tá entrando aqui então Na loja Quero saber onde é que tá meu carro É só isso que eu quero saber, mano Paguei caro Pro carro não tá lá em casa? Não, tem alguma coisa de estranho aí Bora apertar assim então Sim Ahn Não Eu quero ver meus carros comprados, velho Quero ver meus carros comprados Será onde é que ele tá, hein, mano? Quero saber onde é que tá meu carro, velho Será que tá onde, rapaziada? É isso que é foda, mano Tá ligado? Ahn Loja Não, loja Não Ganho dinheiro Não Peraí Táxi Vamos ver aqui no táxi Ahn Não sei o que que é isso aqui Mirante, mano Talvez meu carro tá aqui no mirante, né, velho Mirante, mirante, mirante Deixa eu ver aqui Não, mano Meu carro não tá aqui no mirante, velho Nem sei o que que é isso Mirante, mano Bora aqui então Tá pagando mais 75 reais Estamos aqui no nosso iPhone, né Vou pôr aqui na minha casa mesmo Eu quero saber onde é que tá meu carro, mano Oxi Bug desgramado é esse, velho Os caras não entrega o meu carro Os caras tão louco Querendo morrer, tiozão Ha Bora aqui então tá Ah, meu carrão aqui, ó Temos que esperar, né, rapaziada Ai, tem que tá na garagem, né, velho Isso é louco Só deu um bugzinho aqui pra pegar ele Mas de boa, né, mano Tá ligado Deu bug sinistro, mas beleza Então, rapaziada O jogo basicamente é isso aí, tá ligado Comprei o carro Como é que vocês viram, né, mano Jogo que você pode fazer o que você quiser, mano Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado mesmo Deixa bastante like Comenta aí muito o que que você achou do jogo, né, rapaziada Porque isso é muito importante Então é isso aí, galera Comenta bastante Eu tô ficando por aqui mais uma vez É nóis Até a próxima E valeu